Música Olá, eu sou o Caio e você está na CFS Sports, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo Galera, é bem difícil hoje em dia nós acharmos um combate real, agressivo, com força 100% ali da sua técnica Contra, por exemplo, um boxeador e um cara que troca kickboxing ou muay thai E é isso que a gente vai assistir agora, não é aquela balela ali que Ah, tá, mas o cara não era boxeador de verdade, o cara não era kickboxer de verdade Nesse caso os dois mandam bem e eles se enfrentaram numa luta bastante agressiva inclusive Beleza, vamos assistir isso agora completo, deixa o like, te inscreve, vem fazer parte aqui da família 3, 2, 1, play Luta que aconteceu, Masato vs Vince Phillips Kickboxer vs boxeador Este aqui na tela aparecendo é Vince Phillips E este é Masato Este combate aconteceu no dia 18 de novembro de 2003 Daria para ser chamado de uma super luta, acredito que sim Americano de 44 anos, Vince Phillips Trazendo a arte do boxe puro, tá, que fique claro Que isso que a gente está assistindo aqui agora, cada um vai utilizar da sua arte Não é aquela parada que diz que o cara é isso, mas aí ele acaba usando o chute Ah, é boxeador, mas está chutando Digamos que dá para oficializar Que nesses eventos aí, quando eles faziam essa mistura de artes marciais Era bem explícito, bem específico Então beleza, então vamos colocar um boxeador contra um kickboxer e vendo o que dá Aí Obviamente a galera já imagina que o Masato vai querer Ou tentar usar a distância com chute Vince Phillips tentando encurtar E é curioso a gente ver como que isso vai transcorrer aqui agora Confesso que não vi a luta inteira, mas vi highlights E já foi o suficiente para dizer para vocês que sim, é uma guerra e é bem... Nível CFX aqui, né A galera, assim que a galera não gosta de... De muita balela, então vamos aos fatos Como que transcorre esse combate Vocês podem ver que esse giro ali ao redor do ringue do Masato É pelo respeito que ele tem com as mãos do Vince Phillips Por enquanto não está querendo nem trocar box E está tentando largar ali seu... Seus chutes tanto na cabeça quanto no corpo E esses low kicks violentos aí Vou dar uma informação para vocês aqui agora O Vince Phillips está com os cotovelos muito fechados Ele está bem compacto... Nossa, esse low kick pegou Ele está bem compacto pelo fato de que ele não espera só golpes de mão Ele espera chutes muito fortes ali na linha de cintura do Masato Ele não pode estar com uma postura mais aberta Que vai dar ruim para ele Já está dando, né O primeiro joelho da luta agora Só que seguinte, esses low kicks aí que conectaram no... No Vince Phillips agora Foram muito bem... Desferidos ali pelo Masato No momento certo que o Phillips Entra no jogo ali Entra no inside Não sei se o cara vai conseguir durar a luta toda Tomando esses low kicks Sendo que o cara nem defender defende Nossa senhora, ele está um pouco acostumado a receber essas pauladas aí Não sei se o cara vai conseguir durar a luta toda O crowd quer isso agora O Phillips está pegando os kicks, mas ele ainda não tirou nenhum de sua própria O cara, isso é o beira o bizarro de... De a gente ver como que realmente isso transcorre, né Ah, eu acho difícil se ele continuar com os low kicks O Vince Phillips vai aguentar Muito complicado Nossa, mãe do céu A única coisa que o Phillips deixou A gente está indo para o final do primeiro round Deixou acontecer É o Masato ficar na longa distância Ah, caiu, mas o cara já está tentando caçar ele Não, não está o suficiente Ele está correndo ao redor Em vez de quebrar o caminho, né Masato se movimenta Basicamente o ringue inteiro Eu acho que o que o Phillips deveria ter feito nesse primeiro round Para não tomar essa chuva de chutes ali Isso com certeza piorou a movimentação dele agora para os próximos rounds Era ter quebrado o ângulo, né Encurralado, melhor o Masato Essa perninha esquerda aí do Vince Phillips Acho que ninguém gostaria de ser ela, hein Nossa Senhora Marocou bem com o jabzinho ali Veio com o low kick Está fazendo seu trabalho excelente, né Em cima de golpes de mão, prevalecendo chutes Apenas porque a luta está ocorrendo na longa distância Oh, meu Deus Que palada Cara, ele poderia ter vindo com a perna esquerda Com aquele cacuete de levantar o joelho, né Já estava mais do que explícito Que o Massato ia vir com esses low kicks, né Nossa Senhora, tu tá maluco O cara não consegue nem se mexer Oh, meu Deus O cara fica até preocupado ali Nossa, até eu fiquei por favor Tá maluco, irmão Caraca, moleque Achei que o cara ia tentar levantar o... Vai tentar levantar o cara Parabenizando ali a... A perna direita que foi a arma da luta, digamos assim Legal, legal, legal Tu tá maluco, tio Já deitou de novo Não tem Cara, terrível Não, é que desde o início Não foi só esse último Esse último foi o derradeiro Mas os outros que foram Acumulando Moleque do céu Ó Nossa, perfeitamente colocado Aí já era Acabou Já tava mal Já tava mal Não tem Ó E também tem esse intervalo De um minuto Um minuto e pouquinho Que acaba sendo Que esfriou ali, velho Esfriou Quando ele voltou Ele voltou mais Mais suscetível A um próximo golpe Acabou Já era Não tem Sensacional Galera, isso aqui foi então Realmente um boxeador contra um kickboxer Aonde o kickboxer soube usar a sua arma Que é a perna Que tem maior envergadura do que o soco O boxeador até tentou largar uns jebs Uns overhands ali Tentou caçar o O Masato ao redor do ringue Não conseguiu Curioso de ver, né Comenta aí Vocês já tinham assistido a essa luta Uma luta real De um kickboxer contra um boxeador Te inscreve que é importante pra nós Agora vai aparecer dois vídeos Assista Até o próximo vídeo aqui no canal Hoje ainda Fui